Olá, sou Alexandre Polio da Efeza Alcamac, máquinas desentupidoras de esgoto, máquinas que desentope, ajuda você a ganhar tempo e dinheiro. Estou aqui na nova sala, que vai ser a sala de treinamento da Alcamac. Você que futuramente precisa fazer um treinamento presencial, conhecer os nossos equipamentos, ver os acessórios que nós temos. Hoje, essa chavinha é uma chave para tirar tampa de caixa de gordura em condomínio, muito eficiente. O Fabiano, da desentupidora, nos deu a amostra para a gente fazer, para poder ajudar vocês. Temos os equipamentos, máquinas, cabos, ponteiras, peças de reposição e essa sala, que vai ser a nossa sala de treinamentos, com vídeos, com e-book, máquina funcionando, dando pista de teste para nós simular um desentupimento e vamos ter sorteio de alguns equipamentos que nós adquirimos para achar tubulação, para umidade. São equipamentos, porém, simples, mas muito úteis e eficaz. Premiação para quem vem fazer o treinamento aqui em São Paulo, principalmente os clientes de fora. A Alcamac busca o sucesso de todos. A Alcamac, ao longo desses 30 anos, viu experiências de vida na prática, vendendo máquinas para todas as cidades brasileiras, onde eu estive, fazendo serviço, apresentação, vendo a necessidade de cada um. Então, eu quero passar para você, que vai começar nesse ramo. A Alcamac é especialista em máquinas de desentupir, sabe o que está vendendo. Não é essas empresas que vendem 2, 3 mil tipos de produtos, de item, quer empurrar, empurrar e não sabe o que é uma máquina de desentupir. Sabe porque vai ver, mas não sabe como é que funciona, não sabe quais são as dificuldades do dia a dia e para responder tem que ser especialista, tem que conhecer a máquina, o seu funcionamento, como monta, como funciona. E a Alcamac, o Alexandre, está aqui para te dar isso, para te ajudar e você ter sucesso na sua profissão. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe sua pergunta que a gente pode, assim, ajudar mais pessoas tirando dúvidas, respondendo. Alcamac, a solução inteligente.